A pureza que trazes no rosto Enaltece o meu jeito de ser O divino feminino que há em ti Desponta este meu bem-querer Por montes e vales te procuro E encontro nas formas mais belas Memórias de tudo o que já vivi São todas, nenhumas, aquelas Amém 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.